Um homem foi morto depois de trocar tiros com a polícia em Arasatuba. Ele teria atirado contra os policiais durante um atendimento de um possível furto na cidade. A ocorrência começou quando a polícia foi acionada para atender um possível caso de furto no bairro Chácaras Arco-Íris, aqui na cidade de Arasatuba. Chegando no local, o suspeito teria notado a presença dos policiais e fugido pela rua Antônio José de Souza. Ele teria disparado algumas vezes com uma arma de fogo contra a polícia que revidou. A suspeita é que um dos policiais teria atingido uma das pernas desse homem no fim da rua, próxima à estação elevatória de esgoto Maria Isabel. Mesmo machucado, ele teria continuado fugindo e entrado em uma zona de mata. A polícia conseguiu chegar perto desse homem. Foi quando, então, ele atirou mais algumas vezes contra os policiais que revidaram novamente e esse homem, então, acabou sendo morto. A suspeita é que ele estaria acompanhado de outra pessoa, já que durante esse trajeto de fuga, ele estaria gritando como se estivesse chamando outra pessoa envolvida na ocorrência. O corpo do homem de 35 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, o IML, onde passou por exame necroscópico. A investigação também apurou que esse homem já tinha passagem criminal por tráfico de drogas.